Como é que estás? Vivo. Contra a vontade de algumas pessoas. Sim, já me constou que houve uma grande operação. Apanharam-nos? Cátia. Já sei que não podes discutir isso com uma civil. Então para quê que perguntas? Tudo bem. Óscar, eu vim aqui... Porque eu acho que tenho que te explicar o porquê de eu ter feito aquilo que fiz. Continua. As coisas entre mim e a Susana... Tornaram-se... Complexas. Então tu deixaste uma carreira promissora por causa de uma gacha? Não. Deixei uma carreira promissora pela verdade. Pela verdade? Não é essa a nossa função ultimamente? Descobrir e revelar a verdade? Óscar... Eu deixei a PJ como deixei. Para ganhar a confiança total da Susana. Para me envolver nos negócios dela e do Manuel. Para me envolver nos negócios dela e do Manuel. O que é isso? O que é isso?